E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Bom, no último vídeo eu falei que eu ia mostrar uma guitarra que eu não mostrei ainda Sabe o que eu tive a ideia? Vou mostrar todas as minhas guitarras Porque todas elas estão imundas Porque a senhorinha que trabalha aqui em casa, elas tem medo de mexer e quebrar Eu acho que é até um plano delas Porque um dia eu cheguei e falei assim, e essa mesa desse jeito? Não porque eu tenho medo de quebrar Falei, não, tá errado isso aqui Com o tempo dá pra acumular a esperteza também E eu vou mostrar cada uma pra vocês Lembrando que eu não sou desse tipo de pessoa que tipo assim Ah cara, essa aqui é uma Landis Label 914 Essa é feita pelo Ryan Bassas E eu sei assim, eu vou lá na loja Eu acho bonita a estética das guitarras, eu acho que parece uma mulher Vou mostrar pra vocês já já, uma por uma Limpando uma por uma, vou tocar um pouquinho com uma por uma E eu vou falar o que eu sei, mais ou menos assim Porque eu não entendo muito de guitarra não Mas eu gosto de tocar um pouco Eu sei pouca coisa, eu sei o básico Eu sei o suficiente pra poder tocar um pouquinho Caralho, que massa, toca mais Eu não, não, tá de boa, já entrega, entendeu? Mas eu tô aprendendo que eu toco desde a igreja Eu sou a pessoa que eu gosto de coisas musicais E aí muita gente quer saber por que eu faço um monte de coisa É porque as coisas tem alguma coisa em comum E o que o boxe, a comédia e a música tem em comum É o timing Então quando você tá com o timing afinadinho nas coisas Assim, nem que você não saiba direito Você pelo menos não fica feito besta sem saber Você sabe mais ou menos, entendeu? Não sei se deu pra entender, mas enfim, vamos lá Vamos secar um pouquinho aqui Será que eu sou um husky sem velho? Bom, a guitarra que nós não mostramos no outro vídeo É essa daqui Que nós compramos lá na Tailândia Eu não sei o nome dela O nome dela é É uma Lavish Guitar C-T-O-4 Em algarizes romanos Olha aí, ó que linda Olha que princesa Sujinha por causa da viagem Tem que afinar, né? Direitinho, ó Só tem aquele negocinho de cobrir Coisa que... Olha aí, gente Olha aí, gente Que bacana, hein? Bora ver que o som desce Eixe mar Fica massa, né? Tem que ter um abafador, mano Eu não sei onde é que tem Negócio pra poder botar aqui, ó Que aí fica assim, ó Eu vou fazer um negócio que é muito massa Por exemplo, eu não sei fazer Eu sei fazer, no caso, né? Mas mais lento Não sei fazer rápido Eu vou fazer um com cada guitarra Aí toca de guitarra Aí vai ser no Instagram, assim Então você que tá vendo aqui Pode procurar que vai ter Que eu não consigo fazer Mas eu sei uma forma De que Quais que fosse Que ia sendo É, eu gosto de coisa assim Eu não sei como você é Eu gosto de coisa assim Eu gosto Rapaz, o bicho deu um jeito Como que incomoda? É quando o cabra faz, por exemplo E finge que fez Dizendo que fez mesmo, entendeu? Eu não Eu radico que Eu não consigo E que o jeito que eu consigo fazer É isso A massa Bom, não tá Então No outro dia eu consigo Do outro jeito Talvez, né? Talvez Mas não fique muito animado, não Tá marromento Tá marromento Não foi essa limpeza toda não Mas tudo bem Vamos Essa daqui agora Essa daqui Essa daqui é uma Tajima Woodstock Series Foi quando eu Eu comprei ela Quando eu decidi Eu vou fazer um curso Pra poder ficar fazendo em casa O curso online Aí eu assinei o curso Com o Azialzinho Aí eu comprei esse negócio E não Comecei a fazer o curso Comprei o curso Tá lá o curso Vou fazer aí Mas ela é muito boa E eu comprei ela Porque as cordas são baixas Mas ela é bem baixinha Você não tem que botar muita força Pra poder fazer a nota Aqui quer dizer que O braço tá assim Tá com bucho Ó o ônibus Passando Essa daqui É da marca De uns amigos meus Aqui de São Paulo Chama Studebacher Essa daqui é uma Telecaster O modelo dela Esse modelo que tem Esse jeito assim Se chama Telecaster Por quê? Não sei Não sei se tem alguma coisa Ver com televisão Ou é por causa disso Não sei Você quer ter um formato Diferente né Tem esse negócio assim Ó eu gosto Tem esses detalhes assim Isso aqui que é tipo Parece uma parada De ser mais antiga Sabe? Tipo pra conservar Ser um pouco mais antiga Vamos ver como é que ela se sai E o som dela também Tem que nós vamos já planejar O vídeo do Top Gear Viu? Será que sai mano? Sai mano? Tu é doido é? Ai ai Made in Brasil Made in Brasil Ranubut Ou é manubut Não sei Tô limpando tudo Minha boca Mas é pra tirar a poeira mesmo Não é pra passar Um será Eu comprei essa daqui Por causa do braço dela Que tem umas que dá Uma sensação mais de Impressão talvez Ixi essa é linda hein? Essa é a deles também Você nunca tinha visto não Essa é dos caba Pro ela? Ó parece a parada do estilo Que tu queria Sim Essa daqui Se chama Ponte flutuante As outras guitarras Elas vem com alavanquinha né E elas podem ir pra frente Que aí elas Elas afrouxam a corda Essa daqui Tem um espacinho atrás Tá vendo? Que é pra poder voltar Puxar Ó 0-10 Tá ligado? Aí dá certo Eu vou fazer As cordas Ó a altura Fazer a manutenção Dessa daqui Pra deixar o braço dela bem Cordinha mais fina Essa daqui É um desses estilos Que tipo assim Tem um estilo Que o cara quer Tipo essa daqui Não atende ao estilo Dessa daqui Essa daqui Olha Caralho Me lembrou a muriçoca O que? Não sei Acho que é Essa daqui Tem a coisa Olha como Tá cheio de poeira Essa daqui Faz muito tempo Que eu não encosto Nessa Ui É bonita É uma Vester Depois eu limpo ela Bem direitinho Que é mais pra mostrar Pra galera Em casa Só limpa Se for no tom É o vídeo Das guitarras Ainda tem 15 guitarras Essa daqui é legal Essa é a chave Olha quem fez Meus amigos Daqui de São Paulo Me deram de presente Mas eu descobri Que foi eles que fizeram E aí depois eu fui atrás A primeira deles que eu tive Nunca toquei muito nessa guitarra Porque ela é muito bonita Aí eu Deixo ela quietinha Não mexer Porque ela tem esses detalhes Muito bonitos Aí eu fico, sei lá Quero preservar Essa é a mais Essa é a mais Mostrei todas as minhas guitarras Em um vídeo A galera tá comentando No último vídeo Que eu botei o nome De o que eu comprei Com 50 reais Tudo que eu comprei Com 50 reais na Tailândia A galera Caralho Caralho Com 50 reais Como é que vai pra afinar de cabeça Tem que apurar Não tem muito o que fazer Você tem que apurar O ouvido Pra poder Você ir sabendo Eu comecei Aí afinar de cabeça Como é que afina de cabeça Afinava todinha O violão no final Vai indo Vai indo Vai indo Vai indo Todo de ouvido Por exemplo Aí a de cima Tem que fazer Eu ainda aconselho Depois que afinar Dá uma boa Desafina de novo Aí tu E essa é pra você Ai meu Deus Com muita falta doce Ixi Essa daqui É top Essa sem falar Que tal essa? Hein? Essa daqui É a famosa Tajima Junior Fran Signature Junior Fran É o guitarrista Do Oficina G3 Guitarrista Gospel A banda gospel De rock E aí ele usa Essa daqui Isso aqui pra mim Foi disruptivo Na época né mano Uma parada assim De igreja e tal O cara ser Qualquer E usar uma guitarra Dessa assim E tal Porque todo mundo Quer tudo Na igreja Quer tudo mais conservador Mais comportado E tal Aí não teve jeito Eu me apaixonei E eu comprei ela Assim que eu pude Ela é cara Porque o guitarrista é top Né E também Ela tem um detalhe Que eu acho muito interessante Que é O braço dela Isso aqui se chama Escalopado Qual a diferença? Ele é assim ó Todas as coisinhas São assim Tipo uma zondinha né Isso Não vai dar pra usar não Não vai dar pra testar essa Pra mostrar pra vocês Mas em outro vídeo Nós Nós manda ela no luthier E a gente direitinho Aí eu faço Porque tá trastejando Bom Vai ficar pra outra Que é equivalente É tipo assim Mulher tatuada Tá ligado? Então é outro estilo O cara tem que saber Apreciar de todas as formas Essa daqui É uma Epiphone Zak Wilde Les Paul Custom Essa daqui Eu ganhei em Londres Quando eu ganhei No polonês No box Aí o meu manager Que é o Don Luke Ele me deu de presente Essa daqui Limpar aqui os cílios Bora ver aqui como é Subir mais de um tom Aqui é um tom Aqui é um semitom Aí sabe um tom E mais um tom Semitom Macho O cara quiser fazer Um solo brutal É só o cabo unitécnica Não tem negócio Já foi dois Aí se tu for praquele que faz Porque aqui já é arpejo Três Um negocinho de um minuto Se o cabo se der usar Só os outros É uma varia Sai como o maior Retarresto do mundo Não basta ser malandro Tem que ser malandro Essa daqui Essa daqui Sabe o que é essa daqui É a que ela se diz assim Eu não sei o que é Eu como de tudo E não engordo Não parece não Caralho Como tudo Aí tem um chocolatinho Dois horas da manhã Tem chocolate? Olha rapaz Vixi Olha o que vai só Do carro passar Um pano seco Véi mano Ixi Tem que limpar essas cores também Essa é uma Ibanez Ibanez é uma guitarra No mercado Ela é bem cara Porque os melhores guitarristas do mundo Gostam de usar Essas guitarras aqui e tal Só que essa é uma versão Simples Ela é bonita Mas é simples Eu gosto de coisas assim Tipo Tipo tu I can I can handle Mas essa daqui Se eu não me engano Ela também tá trastejando Então é aquela coisa né Nem tudo Que parece É Ela pode ficar com mais alguns ali Que tá Dá uma ajeitada Pra eu mostrar pra vocês depois Caso não esteja Mas eu não sei Vamos ver Isso Bota paleta na boca Que coisa com a unha Gostando E essa vai pra todos Aqueles que deram gostei Vem que gostei aí Estão lindos Nossa Como é que o Bordeiro tá ficando Ah mano Tá ruim não Vamos Ui Essa aqui tá Tem que passar um bambilho aqui Passar assim né Tem que pegar um tétano aqui Graças a Deus Essa é a mais cara do rebanho É uma Paul Reed Smith Eu acho que é Não sei se o nome dessa marca é Standard Eu acho que é isso Indonésia Pô, Indonésia? É Ela é feita na Indonésia Não é a outra não Porque ninguém Guitarra SE é Standard Essa aqui não precisa limpar Porque foi a última que eu comprei Ela tá limpinha Vamos ver o que tu acha do som dessa daqui Como tu vai ver A brincadeira besta Ai cansa o braço Como o cabra não tá mais acostumado É violenta É isso Se você tiver gostado desse vídeo Não esquece de clicar em gostei Porque olha o que foi Que eu deixei meus dedos mano Faz tempo que eu não tô Mas esse aqui deixa só o bagaço E provavelmente tem um vídeo Eu tocando Top Gear Que é o tema Daquele jogo de Super Nintendo Que o Ozielzinho fez Há muito tempo atrás Que eu gostei Que ele fez E eu me interessei por guitarra Daí pra frente assim Fiquei apaixonado E hoje eu tenho esse tanto de guitarra Provavelmente pode ser Que esteja lá no meu Instagram Do Reels Dá uma olhada lá Tamo junto É nóis Beijão Tchau 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 Tchau